Música Damara, você conhece essa garota? Ela deve ser nova por aqui. Ah, você vem me pedir logo lá com ela. Tá bom. Oi, qual é o seu nome? Betânia. Você quer ficar com a gente? Não me interessa ficar com vocês. Mas todo mundo gosta de ficar com a gente. Deixa em paz, garota. E aí, como é que você fala com ela? Digamos que ela foi um pouco grossa comigo. Por que você tratou a minha vida mal? Eu tratei ela mal? Hum, hum. Ai, desculpa, que eu tenho uma vida muito complicada. Mas se o convite ainda estiver de pé, eu aceito ficar com vocês. Por mim tudo bem. Por mim também. Que bom, então seremos melhores amigas. Betânia, parece que você gosta de cantar, né? Eu adoro cantar. Nós também adoramos. Mas eu prefiro dançar. Ah, mas bem que podemos formar um trio de dança. E conto, o que acham? Adorei a ideia, Betânia. Eu também adorei a ideia. Eu topo. Então tá, começamos a ensaiar amanhã. Tchau, tchau. Tchau. A impressão minha ou a Dira tá um pouco atrasada? Ela tá atrasada sim. Quer saber? Eu vou esperar lá em cima. Espera, eu também vou com você. Com licença. Oi. Como é que você tá sentindo? Gente, acho que não vai dar pra mim ensaiar hoje. Mas o que você tá sentindo? Sei lá. Um monte de cabeça. Eu vou usar a Dira no ensaio até a Dira melhorar. É. Bom, a gente tem que ir, tá? Melhores. Tchau. Melhores. Tchau. Ah, tomeu sem remédio. Posso saber que remédio era aquele? É um remédio secreto. É um remédio secreto.